Música Natural de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, possui 46 anos de carreira e mais de 3.500 horas de voo. É piloto de caça e aos 63 anos já comandou diversas unidades operacionais da FAB. Esteve à frente da 3ª Força Aérea, do 5º Comando Aéreo Regional e do Comando Geral de Operações Aéreas, o Congar. Hoje, recebemos aqui no estúdio da FAB TV, o Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato. Brigadeiro, é uma satisfação tê-lo no estúdio da FAB TV. Para mim também é uma satisfação muito grande estar no estúdio da FAB TV para falar sobre a nossa Força Aérea. Qual a importância das Forças Armadas para o Brasil? O que cada uma delas pode fazer dentro da sua área de atuação pela segurança do nosso país? O Brasil é um país de dimensões continentais e certamente, em decorrência dessa dimensão, nós temos riquezas infinitas, riquezas muito expressivas que devem ser preservadas, inclusive pelas nossas Forças Armadas. Por causa disso, a Marinha tem uma responsabilidade muito grande em nosso mar territorial. Lembra que todas as nossas exportações, ou a maioria das exportações, saem por via marítima. Nós temos praticamente toda a nossa produção petrolífera no nosso mar territorial. Isso transforma a Marinha numa força com muita responsabilidade pela preservação da segurança dessas nossas águas territoriais. O Exército, pelas dimensões do Brasil, pelo tamanho da nossa Amazônia, pela necessidade de presença, não podemos deixar de valorizar a importância extrema que existe do nosso Exército Brasileiro, principalmente em regiões mais afastadas do nosso território. E a Força Aérea tem uma responsabilidade de 22 milhões de quilômetros quadrados para manter a soberania do espaço aéreo brasileiro. Então, transforma essa nossa Força Aérea em uma responsabilidade, uma força com uma responsabilidade muito grande. Nós temos que ter uma capacidade de mobilidade muito grande, alcance, penetração, flexibilidade, etc. E, para fazer frente a essa importância que o senhor comentou da Força Aérea Brasileira, nós temos vários projetos estratégicos em andamento. O senhor poderia comentar quais são esses projetos e qual a importância estratégica para a Força? Primeiramente, em relação aos nossos meios aéreos. Nos últimos anos, nós fizemos uma modernização dos nossos meios e adquirimos muitos meios novos, como é o caso dos helicópteros H-60, o Mi-35, nós chamamos H-2, um helicóptero russo que está em Porto Velho. Nós modernizamos o C-130, compramos o C-99, Caravan modernizamos o nosso bandeirante, o nosso F-5 foi modernizado, recebemos os nossos A-29. Recentemente, nós temos projetos novos. O mais importante projeto é o nosso Gripen-NG, que será chamado, dentro da Força Aérea, de F-39. Um avião que demorou 20 anos para ser concretizado o seu contrato. E, no dia 9 de setembro, finalmente foi dada a ordem de serviço para a Saab iniciar os trabalhos. Nós esperamos que, dentro de quatro anos, em 2019, nós tenhamos esse avião já entrando em operação. Outro projeto importantíssimo seria o C-390, que está em uma fase de certificação atualmente. E nós esperamos tê-lo operacional em 2017, no máximo, no ano de 2018. Mas não só a parte de aviões, nós temos também um projeto importantíssimo, que é o nosso programa espacial, onde nós pensamos em colocar os nossos satélites de órbita baixa, óticos, radar de comunicações, a serviço da Força Aérea, do Exército, da Marinha e de todos os outros órgãos que têm interesse nisso, como IBAMA, Polícia Federal, etc. São importantes esses equipamentos para que o Brasil tenha uma visão diferenciada do controle do seu território. Não só satélites, como também a parte do VANT, o nosso veículo aéreo não tripulado, ou, como nós chamamos, aeronave remotamente pilotada, o ARP, onde nós temos um projeto de colocação dentro da Força Aérea para ser utilizado pelas três forças e também por outras agências que têm interesse em utilizar o serviço prestado por esse meio. Brigadeiro, o senhor falou de diversos vetores. E quanto aos armamentos? Uma Força Aérea sem armamento não é uma Força Aérea. Então, nós temos hoje, no caso do P-3, nós estamos com capacidade de lançamento de bombas, torpedos, estamos para receber um míssel com grande capacidade para controle marítimo. Na parte dos nossos aviões de combate, o F-5, o A-1, hoje e futuramente o Gripen, nós temos armamento inteligente, nós temos mísseis de quarta geração e brevemente iremos receber mísseis de quinta geração, como a Darter. Tem também em desenvolvimento outros projetos com o MAR e também outros equipamentos que serão utilizados com a chegada do Gripen. Armamentos bastante avançados que farão uma diferença muito grande nos nossos resultados, como capacidade disfasória. O senhor poderia comentar alguma coisa sobre as instalações de desdobramento e também sobre a capacitação técnico-científica dentro da Força Aérea Brasileira? A Força Aérea Brasileira nasceu em 1941 e nós tínhamos uma quantidade de bases expressivas ao longo do nosso litoral. Os tempos mudaram, os aviões se tornaram mais rápidos, tiveram alcance maior e os nossos interesses estratégicos foram modificados. Hoje em dia, a nossa preocupação maior não é o controle de submarinos no nosso litoral. É todo o nosso território, nossos 22 milhões de quilômetros quadrados. Isso faz com que nós tenhamos uma modificação dentro da nossa estratégia. Nós criamos muitas bases ao longo da nossa fronteira oeste, como Vilhena, Eironepem, São Gabriel da Cachoeira, além das bases de Porto Velho, Boa Vista e uma implementação em Manaus, para citar essas mais da região amazônica. Essa nova reestruturação está adequada aos novos meios que a Força Aérea tem. Esses meios estão exigindo um militar, um oficial, um aviador, um técnico diferente do que nós tínhamos até então. Isso muda a nossa parte de capacitação. Então, os pilotos hoje em dia têm um conhecimento muito maior. Nós temos que fazer curso de especialização. Nós temos que conhecer a parte de comando e controle, a parte de combate com múltiplos aviões, com uso de mísseis, além do alcance visual, que são chamados BVR, dessa coordenação com controladores, sargentos, nossos graduados, que estão no solo, dando atenção àqueles aviões que estão voando. Brigadeiro, neste momento que vivemos, mais do que nunca é importante repensar e definir prioridades. Que estratégias o senhor tem utilizado para definir essas prioridades da FAB? E o que é mais importante nesse momento? A Força Aérea faz parte do Ministério da Defesa. Nós recebemos, nos últimos anos, historicamente, em torno de R$ 21 bilhões no nosso orçamento. Desses R$ 21 bilhões, 66% se refere a pagamento pessoal. Os outros restantes, em torno de R$ 7 bilhões, é para custeio e investimento. Então, nós temos que trabalhar dentro desses recursos. Como é que nós fazemos mais com menos? Então, nós estamos fazendo um trabalho para uma Força Aérea de 2035, onde uma das grandes modificações é a nossa estrutura administrativa. Onde nós estamos concentrando atividades administrativas, reduzindo várias unidades gestoras e executoras, concentrando em uma única organização. Certamente, exigirá muito mais conhecimento de TI, por exemplo, e processos. Essa parte de processos, gestão de processos, nós entendemos como importantíssimo. É um patamar novo, onde todas as forças modernas, grandes instituições privadas, também já estão utilizando. Então, essa gestão de processos, concentração de atividades administrativas. Nós temos que utilizar os nossos recursos da melhor maneira possível. Outra maneira de nós fazermos isso, utilização de participação público-privada. As famosas PPP, onde nós passaríamos para a iniciativa privada, que hoje é altamente capacitada no Brasil, para fazer a manutenção de uma quantidade expressiva dos nossos meios aéreos. Nós temos condições de transferir para a iniciativa privada a manutenção de nossas aeronaves, reduzindo nossos efetivos de oficiais e graduados de carreira, passando para essas áreas. Nós vamos reduzir aquele gasto que nós temos com o pessoal. Nós vamos transferir os recursos para dentro desta área. Outro aspecto importante a considerar na otimização dos nossos recursos é a criação de empresas públicas. Está em andamento um trabalho muito grande sendo feito pelo Estado-Maior e pela CEFA, a criação, e pelo DCEA também, a criação de duas empresas públicas. Uma que nós pretendemos chamar, dar o nome de Alada, para trabalhar nessa área de ciência e tecnologia, e outra dentro do DCEA, no apoio ao controle do espaço aéreo. Todas as duas empresas públicas são para atividade meio, não atividade fim. Primeiro, nós estamos falando de otimizar recursos e maximizar resultados. Para fazer isso, quais as mudanças que o senhor vislumbra como necessárias para a Força Aérea Brasileira e como implementá-las? Nós temos o nosso plano da Força Aérea 2035. Nós fizemos um diagnóstico da nossa atual estrutura e o que nós queremos em 2035. A partir daí, nós podemos estabelecer metas até aquela data. Isso tudo envolve uma série de modificações, uma série de modernizações e uma estrutura administrativa de acordo com os meios que nós vamos ter. Essa estrutura que nós estamos planejando e estamos implementando vai fazer uma Força Aérea nova, uma Força Aérea moderna, uma Força Aérea enxuta e mais operacional. Bom, o FAB Entrevista chega ao fim. Gostaríamos de agradecer a presença do comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato. Brigadeiro, fechando o programa, o senhor tem algum comentário final? Nós estamos passando por algumas dificuldades econômicas. E nesse momento, nós também aproveitamos com essas dificuldades para fazer outras atividades que são de nossa responsabilidade. como essa reestruturação da Força Aérea. Nós podemos fazer essa implementação de gestão de processos, nós podemos fazer um plano de articulação, estabelecer o que nós queremos no futuro da nossa Força Aérea, treinar os nossos pilotos, os nossos mecânicos e mantendo também nossas outras responsabilidades que são igualmente importantes. Que é a nossa presença no território nacional, como nós temos feito nos últimos anos e nesse ano também, como exemplo, a ação cívica e social. Nós fizemos na nossa região de fronteira, no interior do nosso Brasil e às vezes até dentro das nossas grandes cidades, como as capitais brasileiras. Esse aspecto é importante porque ele insere a Força Aérea dentro do contexto nacional, dentro da sociedade brasileira. Quando nós tivermos programas como o PESI, onde nós teremos condições de atender não apenas as Forças Armadas, como também todas as outras agências, nós vamos fazer a nossa parte, transformando o Brasil no país que nós queremos. Até o próximo FAB Entrevista!